Faça o registro biométrico, dispensa a leitura da ata, dou-a por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. É-mails do senhor Alexandre Soltamelo, solicitando a aprovação de recursos para a construção da UPA 24 horas. Do senhor João Teixeira, do município Belo Horizonte, solicitando atenção para a melhoria do IPSEG e do SUS. Que maravilha. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, dos quais designou com o relator do deputado mencionado, entro para dentro. Projeto de lei nº 1.109, 1.881, 2003, 2.176 e 2.276, 2.024. Projeto de lei nº 2.250, 2.24, 2.201, 2.24, 4.264, 2.017 e 735, 2.003, em turno único, deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei nº 792, 23, no segundo turno, em 1.888, no primeiro turno, deputada Luide Falcão. Passe a primeira fase da hora do dia, complemento a discussão e votação do presidência. Projeto de lei nº 125, segundo turno, dispõe sobre a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar na rede pública e privada do Estado e da Outras Providências, deputado doutor João Freire, relator Arlen Santiago. Projeto de Lei nº 125, de autoria do deputado doutor João Freire, ela dispõe sobre a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 125, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Como vota o deputado doutor Maurício? Voto sim, presidente. Deputado Rodrigo? Voto pela aprovação, senhor presidente. Eu também pela aprovação. Aprovado. Projeto de Lei nº 1506, segundo turno, estabelece que o laudo médico que atesta diabetes mellitus tipo 1 DM1 tem a praia de validade, indeterminado no âmbito do Estado. Deputado Ulisses Gomes, relator, deputado doutor Wilson, pela falta doutor Wilson, avoco a relatoria. Projeto de Lei nº 1506, do deputado Ulisses Gomes. Nós, então, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo nº 1, ao vencido o primeiro turno. O laudo médico que atesta diabetes para fim de obtenção de benefícios previstos na legislação do Estado, poderá ter validade por prazo indeterminado. Parágrafo 1º. O laudo que trata essa lei poderá ser emitido para o profissional da rede de saúde pública ou privada, observados os demais requisitos para sua emissão. Parágrafo 2º. O laudo que trata essa lei poderá ser apresentado às autoridades competentes por meio de cópia simples. Parágrafo 3º. A apresentação do laudo que trata essa lei não exclui o cumprimento dos demais requisitos para a obtenção dos benefícios que se refere o capo de artigo 2º. Essa lei entrevigou na data da sua publicação. De maneira que a redação do vencido foi semelhante. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado doutor Maurício. Voto pela aprovação, voto sim. Deputado doutor Rodrigo. Eu voto pela aprovação, senhor presidente. Pela aprovação também. Aprovado o projeto. Projeto de lei 731-2023, primeiro turno, dispõe sobre os centros de saúde estética no Estado e da outras providências. Autor, deputada Ana Paula Siqueira, relator Arlen Santiago. Peço diligência para que a Secretaria de Estado da Saúde avalie se qualquer profissional com curso superior pode fazer estética em Minas Gerais, conforme o projeto quer. Baixado em diligência. Em votação, os deputados que o aprovam, a diligência permaneça como se encontram. A aprovado. Requerimento número... Passa a segunda fase do horário do dia. Requerimento número 7.618-2024, que requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Saúde pedido de providências para a priorização de ações da prevenção de saúde bucal para as mulheres, em especial gestantes, crianças e adolescentes. Comissão dos Direitos da Mulher. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. A aprovado. Requerimento 7.619-2024, que requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providências para a criação de incentivo financeiro na área de saúde bucal para os municípios que atingirem metas previamente pactuadas. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. A aprovado. Requerimento 7.620, que requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providências para a efetivação da política estadual de saúde bucal, denominada Sorria Minas. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. A aprovado. 7.621. Requer que seja encaminhada ao Congresso Nacional o pedido de providências para que seja dada celeridade à tramitação do Projeto de Lei nº 1.365, que modifica o salário mínimo dos médicos de cirurgia ou dentistas, prevista na Lei nº 3.999, de 15 de dezembro de 1961. E majora os valores da hora extra e do adicional. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. A aprovado. Requer que seja encaminhada à Secretaria do Meio Ambiente, pedido de providência para que, nas ações de fomento à universalização do serviço de abastecimento da água e esgotamento sanitário do Estado, se incentive a floretação da água, conforme limites e orientações do Ministério da Saúde. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Terceira fase, discussão e votação de proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento 9.691 da deputada Lohana, que quer que a Secretaria informe a respeito dos medicamentos, cumprimine. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. A aprovado. Requerimento 9.692 de teor semelhante à deputada Lohana. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. A aprovado. Também do deputado Betão aqui, que requer que seja formulada manifestação de apoio à tramitação e aprovação do Projeto de Lei 2687 de 2022, que inclui a pessoa com diabetes mellitus tipo 1 no rol das pessoas com deficiência. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. A aprovado. A presidência recebe requerimento 9.901, requerimento da deputada Amanda Teixeira Dias, que seja realizada visita ao Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, do município de Belo Horizonte, para conhecer a estrutura e o modelo de gestão SSEA que foi implementado para gerir o hospital. recebido do deputado Enes Cândido, requerimento 9932, que requer que seja encaminhada a Secretaria de Saúde e a FEMIG e ao Complexo de Saúde São João de Deus, Divinópolis, Mário Pena, em Belo Horizonte, Cristiano Varela, em Muriaé, a Santa Casa de Alfena, Santa Casa de Belo Horizonte, Santa Casa de Passos. Pedido de providência para que promovam esforço no sentido de contribuírem com as seguintes importantíssimas consultas públicas que estão no Conitex. A consulta pública 43-2024, Pertuzumab e Trastuzumab em dose fixa cutânea para câncer de mama R2 positivo. Cada vez encarecendo mais o tratamento do câncer de mama. Consulta pública Conitex, Pertuzumab e Trastuzumab para R2 positivo. Recebido. Também recebido o requerimento 9988, que, atendendo a sugestão constante do relatório de evento institucional nº 1, apresentado pelo Comitê do Ciclo de Debate de Obesidade e a Doença, requer que seja realizada audiência pública para debater projetos de ação sobre cidades saudáveis. 9989, também sobre o mesmo tema. Também o 9990, sobre o mesmo tema. 9991, sobre o mesmo tema. 9992, sobre o mesmo tema. 10992, sobre o mesmo tema. 9992, sobre o mesmo tema. Vamos suspender por um minuto. 9996. Solicito para ser encaminhado ao presidente da Cama, deputado Arthur Lira, em Brasília, pedir de providência para que agilize a tramitação do projeto de decreto legislativo 679, que susta a portaria nº 61, de 1º de outubro de 2015, do Ministério da Saúde, no governo da ex-presidenta Dilma, que passou a priorizar mamografias contra a lei, que era de 40 a 69 anos. Esse decreto, então, passou para ser de 50 a 69 anos. Interessante é que uma mulher como a Dilma trabalha contra as mulheres. E a gente sabe que 30% dos cânceres de mama estão abaixo dos 50 anos. Então, a gente quer que mande para poder tramitar o mais rápido possível, porque já foi votado no Senado, está lá, e aí é para cancelar essa maldade que a ex-presidente Dilma assinou um decreto contra as mulheres aqui. e também para vários deputados federais. Está recebido. Cadê o outro? Camila, você viu que uma presidente mulher trabalhando contra as mulheres em 2015, ficou por isso mesmo. Requerimento 9998-2024. A gente quer que mande, seja encaminhado ao Ministério da Saúde, ao presidente do CONAS e à Secretaria de Atenção Especializada da Saúde em Brasília, pedido de providências para que o hospital Mário Pena vire 100% SUS, conforme consta no processo SEI abaixo relacionado. O hospital está querendo virar 100% SUS e o Ministério da Saúde não dá conta de analisar com rapidez. Então, a gente está pedindo ao presidente do CONAS se consegue agilizar isso aí junto com a ministra também. Esses dois estão recebidos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do parlamentar, determina a laboratura da ata, encerra os trabalhos, pedindo aos deputados que permaneçam aqui um pouco nessa nossa próxima audiência. e aí e aí